E aí galera, aqui é o Edric trazendo pra vocês mais um episódio de Earthbound, estamos em Tulsum e agora vamos para o Shopping de Tulsum. Aqui no primeiro andar não precisamos fazer nada, vamos subindo para o segundo andar. No segundo andar você pode comprar alguns itens de cura. Nessa cidadã você compra itens mais simples como suco de fruta, xícara de café, batata frita e hambúrguer. Se dá-se à vontade para comprar o que quiser. Com esse cidadão aqui você pode comprar biscoito, pão francês, expulo e ex sorte. Agora vamos para o nosso objetivo que é no terceiro andar. No terceiro andar vamos primeiramente vir aqui e pegar um dinheirinho no caixa eletrônico. Recomendo que você pegue pelo menos R$ 89,00. Mas caso você queira comprar as duas coisas que irei mostrar, você precisará de R$ 467,00. Vamos falar com esse cidadão e aqui vamos comprar o Estilingue. Como eu já havia explicado anteriormente, quando fica piscando significa que o item que está selecionado é melhor do que o item que já possuímos. Então vamos comprar o Estilingue. Ele custa apenas R$ 89,00 e ele aumenta o seu ataque em 12. Porém ele tem uma pequena desvantagem de 18.75% de chance de erro. Agora você pode perceber que a panela quando seleciona fica com HUD negro. Isso representa que o item que está selecionado não pode ser utilizado pelo Ness ou é mais fraco do que o que o possui. Nesse caso aqui é um item que o Ness não pode equipar de forma alguma. Quando pegarmos a próxima personagem, ela poderá equipar e aí sim estará disponível para ela. No caso do Ness, não pode. Os outros itens daqui nenhum deles são úteis, nenhum deles é melhor do que o que você já possui. Vindo nesta cidadã, você pode comprar um Urso de Pelúcia por 178. Ele tem 100 de HP e também ele tem a vantagem de te proteger durante os ataques das batalhas. Então metade do dano vai para ele e às vezes ele recebe todo o dano. Mas infelizmente, quando ele atinge 100 de dano, ele falece. E aí você não pode mais utilizar ele e terá que comprar outro. Lembre-se disso. No próximo vídeo eu já estarei com ele no local onde iremos. Mas nesse vídeo eu não pretendo comprar. Agora o que vamos fazer primeiramente é vir aqui no Parque Furtado. Vamos até este grande rio que está aqui e vamos comprar com ele um tempero. E o tempero que vamos comprar é o sachê de ketchup. Ele custa apenas 2 dólares, então você pode comprá-lo à vontade. Você vai precisar deste item ou de qualquer outro item de cura. Então vamos vir aqui primeiramente. Por que a gente não conversa depois de medir as forças? E o sinistro ataca. Sinistro tem 182 de HP, 0 de PP, 25 de ataque, 35 de defesa, 6 de agilidade e 10 de coragem. Contra ele eu recomendo que você utilize o PK Rocking, porque ele tem chance de roubar alguns itens seus. O PK Rocking ele pode tirar até 100 de dano. Infelizmente o meu ele está tirando pouco, o que é uma infelicidade. Mas mesmo assim não há problema algum nisso. Sinistro ele é bem fácil de ser derrotado. Vamos utilizar os 3 PK Rockings e pronto. Felizmente ele não me roubou nada até então. E já foi finalizado. Esse status eu não me recordo de já ter explicado. Se eu já expliquei, eu explico novamente. Quando aparece status como UAU, BOM, SUPER e qualquer outra coisa assim, é um bônus que você recebe. Cada uma dessas frases, ela tem um certo valor específico. Então, ao invés de eu receber 3 de coragem, eu receberia menos. 1 ou até 2. Quando eu recebi esse UAU, eu recebi um bônus. A mesma coisa para a vitalidade. O HP também aumentou, isso é bom. Show, o PP aumentou. E descobri a barreira alfa. É, eu sou o sinistro. Cabeça do parque furtado. Quando pulei o telhado, torci o tonozelo. De qualquer forma, eu perdi e nada irá mudar isso. Olha, você é muito forte. Eu tô ligado que você quer saber mais sobre a Paula. Acho que ela foi levada para uma cabana que tenho lá no Vale do Descanso em Paz. Um moleque gordinho e um camarada estranho de azul a sequestraram. Eles disseram que iriam oferecer a Paula em algum tipo de sacrifício. Os sujeitos não estavam pra brincadeira não, hein. Nessa altura, ela provavelmente já está morta. Então, é melhor você andar logo. Se você salvar a Paula, venha aqui com ela. Não esquece não, valeu? Então, agora vamos nos retirar daqui e vamos para a creche Polestar, que fica bem aqui ao lado. Vamos vindo até aqui. Vamos entrar e vamos aproveitar para falar com as criancinhas. Quando eu crescer, quero ser igualzinha a Paula. Ah, eu queria brincar com a Paula, mas não sei onde ela foi. A Paula é como uma mãe para mim. Talvez você não compreenda meus sentimentos. Posso ter o rosto de uma criança, mas tenho uma cabeça de adulto. Com sua licença. Vou assoviar por onde eu andar. Vou sorrir por onde eu seguir. Eu sou a mãe da Paula. Estou ocupada cuidando dessas crianças. Você não devia se preocupar com a Paula. Parece que ela tem um anjo da guarda. Agora vamos entrar aqui e vamos falar com o pai da Paula. Hum, você quer ver a Paula? Muita gente vem aqui ver os poderes milagrosos dela. Mas não passam de sanguessucas. E aí, você é de um canal de TV ou o quê? Hum, não sou de nenhum canal de TV, não. Se você vai vê-la ou não, é a Paula quem decide. Ela disse que só vai se encontrar com um menino chamado Ness. Então, você é o Ness. Foi você quem apareceu no sonho da Paula. Você irá salvar o mundo. Eu vou chamá-la, Paula. Ah, parece que ela não está. Onde será que ela foi? Perdão, você poderia voltar mais tarde? Hum, não tô acreditando nessa sua história. Eu vou conferir por mim mesmo. Paula, você está aí? Paula? Hum, parece que ela não está realmente. Acho que ele tava falando a verdade. Uh, olha só, um presente. Hum, tem ninguém olhando então? É meu. E aqui nós temos o Ted Bear. Este ursinho de pelúcia. Com licença, cidadão, só estou levando o ursinho de pelúcia da sua filha. Então, vamos sair da creche. Não temos mais o que fazer aqui. E agora vamos descer por este caminho. Aqui tem a casa do laranja. Se você quiser, você pode gastar a comida que você comprou e 200 dólares com ele. Para ganhar um item que é inútil, não faz nada. E ele é eliminado após o uso. Se você quiser perder dinheiro e comida, venha nele. Agora, se você quiser progredir, venha para o Maçã. Vamos falar com o Maçã? Bem, eu deixei as tarefas de casa se acumularem. Minha casa está parecendo um chiqueiro. Mas enfim, eu sou o Maçã. Já faz um tempo que não tomo banho, então estou meio fedorento. A propósito, eu estou com uma fome. Você tem algo aí para comer? Se tiver, você pode me dar um pouquinho? O que você vai me dar para comer? E vamos entregar para ele o sachê de ketchup. Obrigado, você parece legal. Ah, será que você gostaria de investir um dinheiro nas minhas invenções? Claro. Sim, sim, sim. Desculpa, quer dizer, obrigado. A propósito, eu preciso de 200 dólares. Claro, pode levar. Obrigado, não vou te decepcionar. Agora vamos vir aqui na lixeira e vamos pegar a Maçã Quebrada, que mais pra frente terá utilidade. Lembre-se de estar com algum espaço disponível em seu inventário antes de falar com o ratinho. Eu sou um rato. Ninguém nunca me deu um nome. Hum, vou te chamar de jubileu. Você cuidou do meu mestre. Em troca, eu quero que fique com isso. Pegue e não diga nada. Ness pegou o telefone. Ah, eu devo estar no seu caminho. Agora, o que vamos fazer é subir por esse caminho e vamos para a direita. Aqui na direita, você pode encontrar alguns cogumelos. E caso se fique cogumelizado, é só ir lá no hospital que o carinha de azul, ele vai te dar 50 dólares por cada cogumelo. Vamos entrar agora nesta caverna. Atravessando a caverna, você encontrará o Vale do Descanso em Paz. Aqui você pode encontrar alguns inimigos para enfrentar. E como é um local apertado, você não terá chance de desviar. O único jeito de você desviar é você voltando rapidamente pela porta que você entrou e torcer para que o inimigo não apareça. Caso ele apareça, você pode enfrentá-lo. Recomendo que você enfrente os inimigos para não ficar com pouco HP. Ou melhor, com pouco XP. Por si, ele fica tomando dano de vez em quando. Isso é ótimo, então aproveite-se disso. Esse broto, ele é chato, mas ele é fraco. Então você pode derrotá-lo com total facilidade. Mas tem vezes que ele fica desviando demais. Vamos enfrentar esse brotinho também. Às vezes eles chamam por ajuda, então... Pode ser que talvez demore um pouco para você derrotá-lo. Mas aí fica de você. E vamos agora falar com esta toupeira camarada. Que ela vai dar uma dica que eu já expliquei. Mas como eu já disse antes, eu sempre vou falar com essas toupeiras. Eu não sou sua inimiga. Sou apenas uma toupeira normal. Gostaria de saber como sobreviver nas batalhas? Claro. Você já deve ter percebido, mas quando sofre muitos ferimentos em batalha... É possível sobreviver com um ataque imortal, ficando com 1 de HP. Quando isso acontecer, foi por causa da sua coragem. A sua coragem é importante para a sobrevivência. Além disso, quanto mais coragem, mais Smash você acerta. Smash é o crítico. Eu já expliquei isso anteriormente. E já que estamos falando disso, você já deve ter notado que leva algum tempo para que o dano seja subtraído, não é? Isso é por causa da colagem do seu medidor de HP... Opa! Quer dizer, da sua vida. Se um inimigo te causar um dano mortal, mais você conseguir derrotar todos eles antes de sua vida acabar. Você sobrevive. Isso é tudo que eu sei. Eu já havia explicado isso anteriormente, mas não custa nada explicar novamente. Agora vamos vindo por esse caminho aqui de cima. Eu estou desviando desses inimigos, porque eles são inimigos fracos e chatos. Agora vamos vir até esta estátua de lápis e vamos checá-la. Por algum motivo estranho, a estátua de ferro em formato de lápis está bloqueando o caminho. Parece que não vamos conseguir passar de jeito nenhum. Bom, eu tentei. Então deixa a Paula para lá, problema é dela. Ela que se vire com os seus problemas. Eu vou voltar para casa, então adeus, Paula. Foi bom te conhecer, na verdade não te conheci, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então vamos retornar. Não vamos mais salvar a Paula, não há mais necessidade disso. Enquanto você está piscando, os inimigos eles não podem te atacar. E você também pode se aproveitar para pegar um inimigo de surpresa desta forma. Assim que a gente sair daqui, o telefone vai tocar. Então vamos atendê-lo. Alô, aqui é o Maçã. Acabei de terminar uma invenção fantástica. Vem para cá o mais rápido que puder. Isso aqui é demais. Até logo. Então vamos voltando. Infelizmente nenhum inimigo está aqui. Aproveitar esta borboletinha que está de graça. Ela aumenta em 20 o PP. Então, às vezes você precisará pegar mais do que uma borboletinha para recuperar todos os seus PPs. Agora devemos ir lá para o Parque Furtado. Mas antes, vamos vir aqui para falar com o Laranja. Não há necessidade de fazer isso, mas eu gosto de mostrar. Você está procurando aquele suposto gênio, o Maçã? Como um gênio de verdade, eu te digo que ele está no Parque Furtado te procurando. Muito obrigado pela dica. Você só é útil para isso. E literalmente, o Laranja ele só é útil para dar dicas. E mais nada. Agora vamos vir até aqui no Parque Furtado. Nessa parte de baixo é onde o Maçã está. Com o seu ratinho recém-nomeado Jubileu. E aí Jubileu? Eu sou um rato! Maçã, o meu mestre está te aguardando! A gente cochilou enquanto esperava. Tenha um espaço em seu inventário. Caso você não tenha, abra espaço em seu inventário. Eu estou me sentindo exausto porque virei a noite trabalhando. Mas finalmente o Apaga Lápis está pronto. Este aparelho irá pulverizar todos os objetos com o formato de lápis no estante. Ele é incrivelmente poderoso. Só tome cuidado para não usá-lo perto de uma papelaria. Aqui, é todo seu. Ness pegou o Apaga Lápis. Se eu inventar outro item genial, eu te dou uma ligada. E agora vamos aproveitar que temos o Apaga Lápis e ir lá eliminar aquele lápis de uma vez por todas. Mas antes eu recomendo que você vá no hotel, se recupere e fique preparado para enfrentar aqueles inimigos que são bem chatos. Não se esqueçam de agora comprar mais um TED. Eu felizmente ainda tenho um TED comigo, mas mesmo assim ainda vou comprar outro. Lembre-se também de sempre ligar para a mãe do Ness para que o Ness não fique com saudade. A professora do Ness estava procurando ele e a mãe dele deu um jeito. Olha que mãe boa. Vamos falar com esse cidadão. Eventualmente você encontrará alguns eventos, algumas falas enquanto você dorme, como agora. Ness, eu, Paula, eu sou a Paula. Você consegue me ouvir? Socorro, vem me ajudar. Eu, ah, não sei onde estou. Dá para ouvir o barulho de água em algum lugar por aqui por perto. Ness, por favor, me ajuda. E a Paula, ela dá algumas dicas de onde ela está. Mas só vamos resgatá-la no próximo vídeo. Se você quiser, você pode falar com esse cidadão. Ele não fala nada de tão útil, mas ele fala algumas coisinhas. Então vamos falar com ele. Gostaria de ler o jornal antes de ir? A manchete de hoje no tribunal de Tillson é Fantasmas descobertos morando em um túnel para a Thread. Esse túnel para a Thread veremos mais para frente, que é um túnel que fica bem mais para baixo. Não temos como passar por ele de maneira alguma por enquanto. P-P-P-Paula, cadê você? É hora de comer uma torta bem gostosa. Então, no próximo vídeo, iremos continuar. É isso. Valeu a vocês que assistiram. Não esqueça de avaliar. Isso é muito importante para o canal. Se você é novo no canal, se inscreva para acompanhar os futuros vídeos. Venha fazer parte da nossa gangue necófila para a dominação mundial. É isso. Valeu e até o próximo vídeo.